Joia Cara Pedra rara É ganância que não para Custo de vida dispara Se compra um, se paga dois É o muro que separa Quem tem fome, quem tem burro Joia Cara Pedra rara É ganância que não para Joia Cara Pedra rara É ganância que não para O gatilho que dispara Mata agora ou depois É ferida que não sara Pois é vida que se for Joia Cara Pedra rara É ganância que não para Joia Cara Pedra rara É ganância que não para O açoite na senzala É onde se viu maldade tanta Voz de preto ainda se cala Com pisada na garganta Joia Cara Joia Cara Pedra rara É ganância que não para Já é noite e não para Já é noite e lua clara Deixa eu derramar meu pranto Me dê força Me dê força O chum, rodara Me protege com o seu banto Joia Cara Pedra rara É ganância que não para Joia cara, pedra rara É ganância que não para Joia cara, pedra rara É ganância que não para Joia cara, pedra rara É uma vida que se for